Alô, Roncero! Viva, Bruno! E então, vamos a isto? Simbora, meu amigo! Vamos lá! Bora! Gente que vai que vem Seu coração não tem Nem porto nem amarras Gosta da confusão Das malas de porão Dos taxfrees e das fardas Sua imaginação Voava para o Japão Recebe a indicação Para entrar no avião Entra no avião Limpa o chão e os assentos Sem tempo para lamentos Nem desalentos O embarque será dentro De momento Ao sair sente a brisa Já sonha que pisa No chão de outra cidade Tem aqui porque Paris Qualquer outro país Outra realidade Sua imaginação Força a terragem Ao ver que na mão não Leva bagagem Leva consigo um saco de limpeza Trabalha para pôr o pão na mesa Embora Embora sua aérea natureza A grandeza A grandeza Música Mas logo se distrai, entrou, limpou e sai, altiva e elegante. Sobre o arno em Florença sente uma renascença. Seu mundo está distante, mas logo lhe invade uma saudade. Da sua gente e da vida de verdade. De ônibus regressa a casa é ela. Profero o lugar junto da janela. No olhar só céu azul. É em torno dela.